Rita Freitas, novamente campeã do Mundo de Mais 35. Rita, parabéns. Obrigada. Vimos-te ali emocionada no final. O que é que significa para ti ganhar novamente neste cosmo tão especial? Significa muito. Foi um ano muito complicado. Estive um ano um bocado de nível pessoal, profissional, saúde. Enfim, foram muitas coisas e foi difícil arranjar tempo para me manter em forma. Mas consegui, fiz um esforço grande e lá está. É o fruto de um ano duro, mas que consegui fazer tudo o que queria. Consegui alcançar os meus objetivos e quero dizer, não quero soar mal, quero dizer que estou muito orgulhosa de mim. E consegues comparar a felicidade que tens, o orgulho que tens com o que sentiste há dois anos? Foi mais ou menos especial? Assim, a primeira vez é sempre a primeira vez, não é? É um orgulho. E foi muito mais difícil, afinal. Em termos de torneio, este ano foi muito mais difícil. Porque todos os jogos foram duros. Há dois anos houve um ou outro por assim mais fácil. Agora, em termos de luta, este foi muito mais especial. Muito mais especial. E ganhar aqui novamente em casa, no quarto central do Jamor, contra a primeira cabeça de série, quer dizer, dificilmente poderia ser melhor, não é? Se fosse escrito, não dava para manter uma história melhor. Sim, ganhar aqui é outra coisa. Este estádio é espetacular. Cada vez estou mais habituada a este estádio. Aliás, quando era miúda não gostava nada de jogar aqui. Havia sempre muita gente a passar. Eu gostaria muito, olhava muito cá para fora. Sempre fui muito distraída. Não gostava nada. Agora adoro. Faço um esforço grande para não olhar a cara de fora, porque eu distraio-me muito. Mas cada vez mais gosto de jogar aqui e de sentir o apoio das pessoas. Já não me stressa. Por falar em não distrair, jogar nesse primeiro set é bastante equilibrado, mas depois 1-0, 2-0, 3-0, começa a ser cada vez mais evidente com o decorrer do segundo set que o título vai ser teu. É fácil manter a concentração e o foco nesses momentos em que vais ficando com o marcador cada vez mais favorável, mas também a pensar cada vez mais no título? Nessas alturas o importante é pensar no presente. E foi o esforço que eu fiz. Aí entra a Rita Treinadora já. Exatamente. Foi pensar que tem que ser no ponto a ponto, que é aquela célula de frase, e que significa muito, é preciso entender o que é que ela quer dizer. Não é clichê. É pensar no presente, porque se começamos a pensar no passado, o que já fizemos, ou no futuro, no que pode acontecer, é muito difícil jogar ténis. Portanto, foquei muito no ponto a ponto. Faltava um ponto, depois faltavam dois, depois faltavam três. Comecei a fazer uma contagem, que é um truque que eu uso para me manter focada no ponto a ponto. Contagem o quê? Quantos pontos faltam para acabar? A sério? Isso não é mais estressante? Não. Cada sete tem vinte e quatro. Ok. E eu uso os números para me focar. Ok. Interessante. E neste último jogo foquei-me, faltam quatro pontos. Então, vá, um ponto, três, vá, mais um, dois, e é assim que eu faço. Interessante. Para me focar no ponto a ponto. Não devia estar a dizer isto. Não, é, cada um tem a sua... o interesse é que resulte, não é? Claro. E resulta, tem resultado. Aqui, o que pareceu desde o início é que as coisas dependiam só de ti. Ela tentava um pouco tirar-te do ritmo, não é? Matava muitas bolas, ouvia muitas. Não é fácil fisicamente, acredito, mas por outro lado também deve ser agradável sentir que tudo depende de ti, não é? Não sei se sentiste o mesmo. É, é, no início quando eu percebi que ela jogava assim é agradável, que não me vai fazer grande moça, que não me vai atacar muito, não vou andar se calhar a correr muito, mas ao mesmo tempo aquela responsabilidade de ter que ser eu a fechar o ponto, eu acho que não estive muito bem aí. Senti que tive muita bola curta, eu entro bem na bola, quase sempre quando fui à rede ganhei o ponto e devia ter feito mais vezes, devia ter, mas não consegui. Tinhas ali um grande grupo de apoiantes no final, viu? Se reuniram-se todos ali à tua volta. Como é que foi ganhar à frente tanta gente, imagino eu, próxima? Está aqui a tua filha também ao nosso lado, mais uma vez, todas estas emoções e relações pessoais, profissionais talvez também. Como é que foi gerir toda aquela emoção no final? É muito bom porque, quer dizer, no final do dia, acho que todos nós adultos acabamos por chegar a essa conclusão, o que eu conto é mesmo os amigos e a família e as pessoas que temos connosco. Ah, pior, é o mais importante. Claro que o ténis é importante, mas o resto conta muito mais. Daí este título contar tanto por eu, por ser aqui um bocado um culminar de um ano difícil, que não tem nada a ver com ténis, mas que sinto que o ter conseguido ganhar este torneio foi o ultrapassar os obstáculos todos deste último ano, foi o chegar lá cima e conseguir e é isso que significa. Foi também o último de duas semanas, foram três medalhas, se não falha aqui a memória. Pedido assim melhor, não pedia, está satisfeita no geral, acredito que o ouro, fechem com chave de ouro para a cerca de um danço, mas são três medalhas, como é que vês aqui as duas semanas? Foi ótimas equipas, foi espetacular, cumprimos aquele primeiro objectivo com um grupo difícil e depois conseguimos a prata. Acho que difícil, eu acho que mesmo que tivéssemos todas em forma na final, agora olhando para mais clareza, esse é muito difícil, a equipa italiana realmente era muito dura. Portanto, acho que conseguimos mesmo o nosso melhor nas equipas. Aqui nos Singulares conseguiu, queria ouro, não posso pedir mais. Nos paros foi pena, foi pena não termos porque aí eu sei que poderíamos ter feito muito melhor. Na final não sei que eram, as Argentinas eram bastante boas. Agora, na meia-final, podíamos perfeitamente ter ganho. Pronto, fica essa pedra no sapato, para resolver um dia. Mas fechas com chave de ouro, é o que interessa. Exatamente, estou muito orgulhosa, estou muito feliz e agora descansado. Obrigada Rita, parabéns. Obrigada.